Olá nobres, recentemente meu estanhador velhinho me deixou na mão, então fui no comércio local procurar um novo estanhador e acabei adquirindo este da Icari que a gente vai mostrar hoje, eu acabei precisando comprar um de maior potência, acabei adquirindo este modelo, eu não queria adquirir uma machadinha de potência maior, queria ser algo mais leve que eu pudesse usar aqui no meu laboratório, então acabei adquirindo isso aqui, então vamos falar um pouquinho sobre ele, lembrando que eu já tenho um estanhador né, que a gente já fez um teste em uma estação de solda que eu tenho aqui, vocês podem acompanhar no link acima, se você não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, curta e compartilhe com seus amigos, só assim a gente consegue fazer o canal crescer cada vez mais, então vamos lá, ele vem nessa embalagem com as suas características aqui, a gente já vai ver né, então pessoal em termos de potência são essas opções que a gente tem o Power 30, o Power 40 e o Power 60, eu acabei adquirindo o Power 60 de 50 watts, segundo o manual chegou a uma temperatura de 510 graus, em termos de ponta de reposição a gente pode ver aí né pessoal, a gente tem então duas modelos né, que são a ponta cônica e a ponta do tipo fenda, a escolha da marca Icari também se deu por fato de ser um representante né, de ter uma empresa aqui no Brasil que importa esse produto da China e com isso a gente consegue de maneira fácil as ponteiras de reposição e também a resistência no caso de uma queima. Bem, aqui a gente tem a embalagem dele né, falo que o produto tem dupla isolação o que é algo muito bom né, que nos dá segurança no trabalho, ele tem um selo de segurança também de 2 metros. O produto vem dentro dessa embalagenzinha, ele tem um suporte aqui, pra quem não tem um suporte pra estanhador, ele é algo bem interessante, só que eu não gosto de utilizar, e aqui dentro tem o próprio estanhador né. Do ponto de vista de empunhadura é legal, poderia ser uma superfície um pouquinho maior aqui, tem algo um pouquinho maior né, que vai proteger o dedo da gente escorregar, mas não acho que isso não é algo que atrapalhe. Bem, aqui tá a ponteira né pessoal, ela é bastante fácil de retirar pra uma troca né, soltando esse parafuso, a gente consegue retirar a ponteira, e aqui tá a ponteira que é fácil de realizar a troca, por uma que seja cônica ou por uma de fenda. Dizem que essa ponteira ela é maciça e é de cobre, vamos ver? Então pessoal, não posso afirmar com toda certeza que é de cobre, mas pelo menos a cor de cobre ele tem. Com relação ao cabo, eu já medi anteriormente, ele tem 1,30m de comprimento, como o equipamento diz que ele tem dupla isolação, então vamos ver se a resistência de isolamento dele, de fato, é boa. O que eu fiz né pessoal, estou com o meu megômetro aqui ligado, meu medidor de isolamento, aqui eu tenho, então, uma conexão do terminal negativo na carcaça, na ponteira do equipamento, e aqui vamos testar, então, entre o fase neutro, se a gente tem um bom isolamento. A tensão de teste, tá pessoal, vamos usar 250 volts, sem nada conectado, ele dá uma resistência de isolamento superior a 275 mega ohms, vamos ver agora. A resistência entre a carcaça do equipamento e o fase neutro, superior a 275 mega ohms. Vamos aumentar a tensão? Em 1000 volts, pessoal, uma resistência de isolamento, então, entre a carcaça e fase neutro, superior a 2.2 giga, o que mostra, né, que realmente nesse aspecto o produto é bem interessante. Então, vamos medir a resistência ohmica desse estanhador. Chegamos a um valor de 1.2K. 1.2K, pessoal, seguindo a lei de ohm, vai nos dar uma potência de 40 watts, aproximadamente. O equipamento diz que ele é uma potência de 50 watts. Vamos ver, vamos ligar ele pela primeira vez. A primeira vez que se liga o estanhador, a gente percebe que sai um pouco de fumaça dele, e também um cheiro forte de uma espécie de resina, tá pessoal? Isso é normal. O equipamento, ele acaba queimando as resinas de proteções que tem interno, algum isolamento que ele tem, e acaba gerando, então, um cheiro um pouco forte e saindo um pouco de fumaça. Um pouco é normal, tá pessoal? Então, assim, na primeira vez isso vai acontecer. A partir da segunda e terceira vez isso já não ocorre mais. Então, não se assustem, né? Esse processo é normal, até vem descrito no manual que pode acontecer esse tipo de coisa. Fiquem tranquilos. A temperatura aqui, o ambiente, está em torno de seus 22 graus, tá pessoal? Como vocês estão vendo aqui, está bem tranquilo. O meu estanhador já está ligado há um bom tempo, vamos acrescentar um pouquinho de estanho nele. E vamos medir a que temperatura chega a ponteira do estanhador. Percebam que eu estou com o meu termômetro, né? Encostando no estanho derretido. Então, chegando ao máximo de 430 graus. Então, o fabricante diz que ele é de 50 watts. Estou medindo aqui a corrente agora, 174.3 miliamperes, com uma tensão de 220 volts. Isso arredondando ele a 38 watts. O equipamento deveria ser 50 watts, né? Não está entregando o que deveria. O estanhador vem com esse suporte metálico, que eu acho muito frágil, né? Ele é dobrável, acaba quebrando, enfim, não é uma boa proteção. Sugiro que você adquira, junto com o estanhador, um suporte metálico apropriado. Que é um modelo similar a esse. Onde a gente pode acondicionar o estanhador de maneira apropriada. Junto com o suporte, vem esponjas vegetais para limpeza da ponteira do estanhador. Existem esses dois modelos, tá? Comumente no mercado. Essa mais quadradinha, a minha direita, né? E essa fina, mais retangular, a minha esquerda. Notem, né? A diferença entre as duas. Uma é bem mais fina do que a outra e também tem uma área menor. Não comprem essa daqui, tá, pessoal? Ela é muito fina e não é boa. Comprem essa mais grossinha aqui, que favorece o processo de limpeza da ponteira, né? E conservação, então, também da mesma. Junto com o estanhador, pessoal, é importante comprar um estanho de boa qualidade, já com fluxo. Então, ele é muito bom e facilita bastante o processo de soldagem. Junto também, dependendo da bitola daquilo que a gente vai soldar, né? Dependendo do tamanho da solda que a gente irá fazer, uma pasta para soldar acaba ajudando bastante. Então, vale a pena o investimento num produto de boa qualidade. Agora, vamos fazer uma emenda em um fio 2,5. Uma vez estando com a ponteira do estanhador limpa, né? Vamos acrescentar um pouco de estanho. Deixar a ponteira, então, com uma boa quantidade de estanho para facilitar o processo de solda. E vamos aquecer e, de fato, fazer a solda do fio. Aqui vamos acrescentar um pouquinho mais de estanho. E fazer o processo de soldagem aqui, então, do fio. Fizemos uma solda bem feita, com bastante rapidez. Era isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje, sobre esse estanhador da marca Icaria. Como vocês viram, ele não cumpre totalmente com aquilo que promete, mas mesmo assim, aparenta ser um bom estanhador. Até o próximo vídeo, onde mostraremos algo interessante para os amantes da elétrica e da eletrônica. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!